Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Essa é a proposta mais maravilhosa que alguém já me fez O enamorado Você pode ver a imagem Você pode até interpretar a imagem Mas eu não quero saber, entendeu? Eu não quero saber o que você pensa Que ela representa, combinado? Combinado? Você trouxe o meu cigarro? Ah, esqueci, desculpa Tudo bem Nós não estamos conseguindo comunicação Puxa, você também é exato Você não pode ficar trancado aqui o tempo todo Você não pode ficar tanto tempo longe do sol E o Stevenson, aquele daí dentro do tesouro médico e o monstro O que é que você me dizia? Cara Olha esse travesseiro Tá cheio de sangue Cara Eu não sou tão delicada assim Dá pra aguentar o tranco E agora é que você era Gostante Na hora Que coisa É Tchau. Tchau.